Vou passar pra vocês depois, beleza? Então aqui estou, obrigado Deus abençoe, não é? Deixa eu colocar aqui, ó Nesse tripézinho aqui, que aí fica melhor Pra mim poder filmar Certo? Ajuda muito Aí Beleza? Dê o seu like positivo E esteja com todos aqueles e aquelas Que estão com nós nesse canal maravilhoso Não é? Ami Samor, muito obrigado pela sua Gentileza de se inscrever no meu canal Não é? Seja inscrito em outros Canal também, muito obrigado Ami Samor Tamo junto, vou mostrar pra todos Aí que temos aí Gente de De tutano, né? Né Ami? Ami já tá, vai pros Quarenta mil inscritos, não é? Tem dois canais Vamos conhecer o canal da gambiarra de Ami Samor Também, certo? Beleza? Gente Então Eu vou mostrar pra vocês A gambiarra que eu vou fazer Aqui nesse Nesse Ó Aqui, ó Nesse pé aqui, tá vendo? Tá quebrada Beleza? Quer dizer, tá todo detonado Na verdade Eu vou até mostrar aqui na frente Vai ser bem breve Deixa eu ver aqui Aqui na frente Já foi aberto, né? Tá tudo Ó Tá tudo aberto, certo? Já foi tudo aberto Eu nem vou Tá mexendo muito com isso aqui não Mas eu vou ter que abrir ele Ó Tá vendo? Tá tudo envergado aqui A caloria do quente já estourou tudo Você já viu na outra filmagem aí Né? Já conseguiu Bom Então, gente Amanhã eu vou abrir ele, certo? Aí vocês vão ver na filmagem de amanhã Porque não vai dar tempo hoje Já são sete horas Hora de eu estar indo embora Então eu fiz uma massa de epóxia aqui, ó Tá? Vamos dar uma acelerada Porque eu tenho que fazer bala de coco hoje Na casa da minha mãe Vai estar uma filmagem aí pra vocês à noite À noite Eu vou puxar, não é? Bala de novo Bala de casamento mesmo Marcos Mestre faz bala, faz cocada, faz churrada Um monte de coisa, não é? É, 62 anos Deu pra aprender um bocado de coisa, né? Pode não ser perfeito Mas que nós vamos mostrar, vamos Certo? Nós estamos bons nisso, hein? Nós ganhamos dinheiro com isso Papai suspeitou a família Mamãe também suspeitou a família, não é? Minha tia Já vem de outros tempos Tivemos várias fabriquetas, não é? E vou fabricar lá em casa Vou fabricar não Vou fazer, né? Porque não é fábrica Vou fazer lá na casa de minha mãe Lá onde eu moro, não é? Eu moro em cima Minha mãe mora embaixo E vou fazer bala de coco hoje Vocês vão ver Por isso que eu vou embora mais cedo hoje Vou embora mais cedo Já é sete horas Pra vocês já até dar Bom Então aqui, gente É... Eu vou fazer aqui uma pequena gambiarra Beleza? Porque não há outro jeito Certo, gente? Então vamos lá Então ele estourou Ele estourou aqui, ó Como vocês podem ver Deixa eu ver aqui Espera um pouquinho Deixa eu ver aqui Vou mais pra cá Não pode cair, né, gente? Ó Tá vendo aqui, ó? Ele estourou o pezinho, certo? Então para que amanhã eu possa abrir ele E consertar o vazamento Porque tá vazando água, né? Mas é lá dentro da mangueirinha Lá dentro Eu vou ter que desmontar ele Pra ver lá, ó Lá em cima Lá dá um jeito Chegar lá em cima Lá pra poder ver o vazamento Que tá vazando por aí Então nós temos o pé quebrado aqui Quebrou aqui também, não é? Então nós vamos fazer assim, ó Eu arrumei aqui um parafuso mais longo Beleza? E vou pôr uma roelinha aqui Pra dar sustento aqui É onde quebrou, certo? Vamos lá Olha essa gambiarra aqui O Ami Samo que gosta das gambiarra, né? Ele faz gambiarra mesmo Tem até um canal que se chama Gambiarra, né? Gambiarra de Ami Samo Então nós vamos colocar aqui Esse pezinho certinho aqui, ó Ó Vamos ver se nós conseguem, né? Vamos ver se nós conseguem Fazer direitinho aqui Pra que fique legal Certo, gente? Ó Nós vamos pôr o pezinho aqui Pus uma roelinha, certo? Não tinha roelinha Porque ele passou direto, né? Estourou o pé Né? Ó Então vamos fazer assim E vamos colar com massa epóxi Quero dizer Vamos nos ver aí Não dá pra mim fazer ao vivo, né? Porque Eu não uso celular Celular moderno Eu não uso celular Mas meu celular é antigo Só é pra falar mesmo Então Eu não tenho zap, né? Eu não uso zap Porque eu tenho 14 canais, né Ami? O Ami Samo Pediu meu zap aí Pra mim, né? Certo? Mas o único problema É que eu Eu na verdade Eu não tenho zap Então vamos lá Pôr um pouquinho aqui Pôr um pouquinho aqui Pera aí Um pouquinho aqui Dá uma cuspidinha na mão É uma gambiarra, né gente? Mas não tem outro jeito Tem que fazer uma gambiarra mesmo Ó Certo? Tô totalmente solto aqui Aí Eu poderia pôr uma chapa aqui Parafusar também Pôr um pedacinho de chapa daqui pra cá E parafusar pra segurar, certo? Posso até fazer isso aí amanhã, certo? Olha que coisa Que sujeira Dá uma cuspidinha na mão, né? É higiênico É, mas vai que você não dá pra Certo? Vamos pôr aqui Tem água aqui, né gente? Eu tô enchendo o saco de vocês aqui Tem água aqui, tá certo? É só pra ver se alguém me chama de porco mesmo Mas tem água aqui, ó Ó Vocês passam água Pra não ficar muito higiênico, né? Tá cheio de gente nojenta nesse mundo, né? Até parece que essa gente nojenta não vai ao banheiro, né? Até parece Ó Dá o seu like positivo Não sei quem está com nós Quem estiver com nós é obrigado, né? Essa tela aqui Ela não me diz Se tem gente aí com nós Se não tem Ó Certo? Ó Certo? E aqui Tudo cá E amanhã eu dou mais uma Uma reforçada, né? Não é o correto, né gente? O certo é ela trocar essa parte de baixo todinha, né? Mas já viu, né? Como é que vai fazer isso aí Ó Certo? Aí amanhã Eu querendo Eu posso passar uma chapa daqui pra cá E pôr dois parafusos E fixar com uma chapinha, certo? Mas eu vou fazer essa gambiarra por enquanto Pra ficar amanhã já firminha no seu lugar aí Certo? Aí está Mas eu tô reforçando Ou com massa de epóxi Que é o Durebox Anderbox Burebox, né? Essas coisas aí Bom Então aqui eu já resolvi Certo, gente? Tá aqui, ó Beleza? Amanhã eu vou abrir esse Durebox Certo, gente? Para o quê? Para Tirar o vazamento da mangueirinha Eu vou ver onde que está vazando Eu já dei uma investigada hoje, né? Na outra live Não vai dar pra mexer agora Porque Muito trampa Beleza? Vou descer aí Dá o like agora Agora é hora Dá o seu like aí Certo, gente? Vamos lá Vou pôr isso pra baixo Certo? E vamos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Rapidinho, né? Não posso demorar muito Que eu vou fazer Bala de coco hoje É, bala de coco Eu vou fazer com amendoim, gente Já fiz de leite condensado Já fiz de nozes Castanha, amêndoas Uva passa Damástico Não é? É Castanha do Pará Amendoim Chocolate Faço com Todos os recheios, né, gente? Tá certo? Recheio misturado Beleza? Bom Então Eu vou Eu vou mostrar pra vocês As pessoas que estiveram com nós Nesses últimos horas Foi o que eu Foi o que eu Prometi, não é? Que a última live Estaria mostrando todos aqueles e aquelas Que estão com nós E vou mostrar realmente Vamos lá Eu vou compartilhar com vocês aqui Deixa eu tirar as propagandas Tem umas propagandas que aparecem aqui Até que Tem umas que é legal Mas tem outras que é um absurdo, né? Bom Deixa eu ver aqui Vamos compartilhar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu tenho vídeos É Passando aqui, tá vendo? Um, dois, três vídeos, gente Tá? Tem mais um aqui embaixo também Que está passando tudo Do Marcão Beleza? Bom Aqui vamos abrir Não tenho ninguém me assistindo Eu mesmo vou dar o like Pra não ficar ruim, né? Não tem ninguém aqui Nesse momento Mas vamos lá Vamos lá mostrar É Depois por último Eu vou fazer um especial Com meu amigo Ami Samoa Certo, gente? O Ami Samoa que está aqui, ó Ami Samoa É pra você, Ami Samoa Perguntando pra mim Qual que é o meu zap, né? O Ami Samoa é um camaradão meu aí Nosso Da YouTube inteira, né? Estou pondo um gostei aqui Para as pessoas Que chegaram agora Todas essas pessoas aqui, ó Estão aqui Vocês podem Ir lá Se inscrever Tem brasileiro e estrangeiro Certo, gente? Beleza? Ami Samoa está aqui, ó Vai lá Se inscreva no canal dele Acabou de se inscrever No nosso canal Beleza? Acabou Acabou agora pouquinho De se inscrever Então, esses aqui São estrangeiros Tudo estrangeiro Beleza? Temos aqui O Magalb na hora Da área, né? Esse cara aqui Hoje ele chegar A dois mil inscritos E agora ele deve estar Com mais de três mil, né? Vamos lá Magalb na área Vamos lá assistir Ele é da hora Certo? Um parceirão Nós temos O Riacho Doce Flanco Almeida, né? Aqui ele já é de ontem Temos aqui A asiática Norte-americana Aqui, não é? Temos E – E aí